Galera, hoje existe no mercado uma enorme quantidade de cilins para bicicleta e por isso isso acaba confundindo muita gente que não consegue se decidir qual que é o melhor por seu estilo de pedal. Um bom cilin precisa te oferecer performance, segurança e conforto. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui 5 modelos de cilin que tem um ótimo custo-benefício. Cada modelo tem benefícios específicos, vantagens específicas que pode ser que algum deles atenda às suas necessidades. Então fica ligado porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Sendo assim, vamos agora aqui para a nossa lista onde eu vou te mostrar 5 modelos de cilin que são ideais cada um aí dentro das suas especificidades, dentro das suas categorias que pode ser, como eu falei, que se encaixe dentro das suas necessidades. Acompanhe até o final que eu tenho certeza que um deles aqui você vai se identificar. Então bora para a nossa lista. Primeira opção, cilin de MTB, modelo vazado da marca Vader. Esse modelo certamente é um dos mais indicados quando nós associamos custo-benefício. Ele é um banco que além de ser bem resistente, ele também é marcado por uma estrutura de espuma bem macia e bastante confortável. As suas medidas geralmente é em torno de 28 por 13, ou seja, quase 30 centímetros aí. Tem um bom revestimento, ele é revestido por uma capa em couro que garante bastante durabilidade a esse produto. E é um modelo bastante indicado também para você que, por exemplo, está começando a pedalar agora. Aquele vazado que ele tem no meio aí favorece bastante para que você tenha menos contato possível com a região do períneo, fazendo com que ali tenha menos pressão e isso aí gera uma sensação maior de conforto. Aí o valor desse lean você encontra ele aí por aproximadamente uns R$89. Nessa faixa mais ou menos aí foi o preço mais em conta que eu achei, mas você pode garimpar ou então você clica aqui na descrição que eu estou deixando o link aqui também para você caso seja do seu interesse. Número 2, o Calypso Soft Point, também um modelo vazado. Esse modelo já é um modelo um pouco mais simples, mas ainda assim ele é bastante indicado para você que está começando a pedalar. Uma coisa bem interessante é que ele é construído com um material totalmente ecológico. As suas dimensões é de aproximadamente 21 centímetros, ou seja, ele não vai contemplar aí todo o tamanho de quadril, todos os tamanhos, mas abrange aí uma grande variedade, pode ser que seja uma opção para você. Ele também tem preenchimentos em áreas específicas com gel, o que garante um conforto maior, e um amortecimento via elastômeno, isso aí te garante um pouco mais de conforto em pedais longos, por exemplo. O valor desse lean, aproximadamente R$78. Número 3, Atrio BI 070. Esse lean é fabricado em um material resistente e com alta densidade. Ele possui revestimento em couro sintético e é resistente à água. E isso é um benefício muito interessante para quem acaba tendo que pedalar na chuva, por exemplo. Tem as medidas de aproximadamente 27 centímetros e nesse caso eu considero uma excelente medida que provavelmente vai abranger muita gente aí, vai abranger uma grande quantidade de quadris, podemos dizer assim. Ele também tem aquele sistema vazado. Para você que ainda não entendeu, pessoal, todo selinho que tem aquele sistema vazado, ele contribui um pouco mais para o seu conforto. Além disso, esse selinho também é considerado um bom custo-benefício. O valor dele, pessoal, você vai encontrar ele por aproximadamente R$97. Número 4, Mountain Road Winnamo. Esse é um selinho que você pode usar na mountain bike, mas ele também é indicado até mesmo para você utilizar em uma Speed, por exemplo. Ele é um modelo leve, aerodinâmico e o seu principal objetivo é performance. Então, para você que busca performance, nós estamos te apresentando aqui também um selinho que te entrega isso. Mas fique tranquilo que não é só porque o objetivo dele é te entregar mais performance, ele também não vai te entregar, por exemplo, conforto. Isso porque, além da sua espuma ser uma espuma confortável, é uma espuma que consegue se acostumar com o seu corpo ali sobre ela, o seu formato, o desenho do selinho também, ele favorece para que você se encaixe melhor ali no selinho. E por isso, você não tem só performance, você tem também com esse selinho conforto. E é duas coisas interessantíssimas. As suas medidas são de aproximadamente 27 centímetros. E o fato de ele ser mais indicado para o público já mais experientes, faz com que ele não seja o melhor custo-benefício da nossa lista, apesar de ele ainda estar dentro desse custo-benefício que se encaixa aí talvez no seu perfil. Mas da nossa lista aqui, ele acaba não sendo o melhor custo-benefício. O valor dele, aproximadamente 120 reais, depende muito o site, o fabricante ou a loja aí que você vai encontrar. Eu estou deixando o link dele aqui na descrição, mas eu não sei até quando você vai conseguir encontrar esse modelo, por exemplo. Porque eu sei que ele é um modelo bom, procurei aí e não achei com muita facilidade. Encontrei o modelo, estou deixando o link aqui para vocês na descrição. Clica ali e confere se for do teu interesse. E o quinto modelo da nossa lista é o Sally Royal Absolute Athletic. Este é um modelo bastante indicado para quem pratica mountain bike. Isso porque ele é leve, aerodinâmico, possui um design moderno e tem aquele sistema de abertura no centro, ou seja, também é vazado. Ele possui um material relativamente resistente, dando aí um tempo de vida útil, digamos, intermediário. E ele conta com um sistema chamado Memory Fun. O que que é isso? Esse é uma espécie de um sistema inteligente, que digamos que ele faz com que a espuma presente ali nele, ela se acostume com o seu corpo e ela consegue modelar, ela consegue fazer a leitura das suas nádegas, e aí ela te dá um conforto melhor, porque você consegue se encaixar melhor nesse selim. É uma ótima opção, uma excelente opção para quem está iniciando, porque é o tipo de selim que ele vai colaborar para que você sinta menos desconforto possível logo nas suas primeiras pedaladas. E por incrível que pareça, ele não é o modelo mais caro da nossa lista. Na verdade, até o modelo mais em conta. Me surpreendeu bastante, porque pelas características desse produto, achei que de repente ele pudesse estar custando um pouco mais caro. Eu achei ele na faixa de R$70, R$80, e achei inclusive um anúncio na faixa de R$67. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Lógico que esse preço não vai ser sempre o mesmo, mas o link está ali, você clica e dá uma olhada ali. Pessoal, eu apenas estou indicando os links para que você não perca muito tempo procurando. Mas fica a sua escolha para você garimpar e comprar onde você achar melhor. Aqui na cidade eu indico a Ciclos Bike Shop, se você for daqui de Criciúma, que é uma loja boa para comprar acessórios e excelins, conforme esses que eu te falei aqui agora, procura Ciclos Bike Shop, que lá você encontra ótimas opções. Não apenas esses que eu mostrei, mas muitos outros. Sendo assim, aqui do ladinho eu vou deixar para vocês dois vídeos relacionados a esse assunto. Clica ali e confere também que pode ser do seu interesse. Deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto ou a sua dúvida também que eu quero responder com o maior prazer. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.